Neste sábado, em O Salvador da Pátria. Tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, mas eu gostaria de saber quando é que eu posso ir embora. Dona Bárbara, eu acho que a senhora não entendeu direito a minha situação não. A senhora foi sequestrada. O Salvador da Pátria, de segunda a sábado, a partir de 2h15 da tarde. E também meia-noite e meia, no Viva.